1964, para mim, para meus dois irmãos e minha mãe, logicamente meu pai em primeiro lugar, como preso político, o sofrimento foi muito grande, não só para ele, mas como para todos os amigos sindicalistas, todos, enfim, todos. Um pouco antes de 31 de março, o dia do grande golpe, nós já sentíamos em casa uma certa diferença em meu pai, um pouco nervoso, nos chegando nas horas de costume, sabia-se que ali estava acontecendo algo diferente. Umas semanas antes, nós tivemos a Marcha da Liberdade, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi programada pelo pessoal da União Cívica Feminina de Santos, juntamente com outras entidades. Lembro bem que meu irmão, na época, com 11 anos, meu irmão Waldir, ele estudava no Científico, lá no Colégio São Paulo, do professor Fuschini, político na época, militante, e ele obrigou os alunos a irem nessa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Meu irmão, chegando em casa, disse a meu pai que ia nesse dia na Marcha. Meu pai disse, não, você não vai, porque meu pai, claro, já sabia do que se tratava. Aquilo tudo já era um preparo para retirar os sindicalistas em ativa. E para derrubar o governo de João Goulart, claro. No dia 31 de março, ele, já sabendo do que estava acontecendo, ele abraçou todos os amigos que ele pôde na época e levou para um apartamento no Gonzaga, na rua Tolentino Fogueiras, onde nós estávamos assim mobiliando o apartamento para mudarmos, porque morávamos no Marapé, na rua Dom Duarte, Leopold Silva 91. Meu pai levou o pessoal para lá. Se o Dope chegasse, aquela noite, nesse apartamento da Tolentino Fogueiras, um prédio de três andares, nós íamos para lá morar, primeiro andar. Se eles chegassem nesse dia 31 de março lá, eles levariam muita gente, porque lá estavam vários amigos sindicalistas. A noite de 31 de março se passou e, no dia seguinte, meu pai, usando inteligência, claro, para a seguridade de todos, ele mandou que, de pouquinho em pouquinho, todos fossem saindo do prédio. Lá no prédio moravam apenas três moradores, três apartamentos tinha gente. Dali, meu pai também precisou sair. Então, a confite de um grande amigo dele, das docas, ele foi para a casa desse amigo. Ficou lá durante algum tempo. Depois, foi para a casa de um sócio, de um tio nosso, dono de uma torrefação de café na Rua 15, na Rua do Comércio, ou Rua 15, mas acho que Rua 15, se não me engano. Rua 15, torrefação de café democrata, foi para a casa do sócio dele e lá permaneceu também durante algum tempo. Depois, ele sempre querendo mudar, porque ele ficou foragido de 31 de março até 9 de julho. Dali, ele foi, inclusive, para a casa de minha avó materna, permanecendo também por algum tempo. O sofrimento, gente, foi muito grande, porque nós sabíamos onde meu pai estava, sempre nós sabemos. E viam aquelas pessoas, amigas, entre aspas, dizendo, Valdemar Neves Guerra foi encontrado lá na Praia Grande morto, Valdemar Neves Guerra está morto, enfim. Era só isso que se ouvia. Os helicópteros na nossa casa, na Dom Duarte Leopoldo de Silva 91, eram vários que se passavam ali em cima. Tinha também um tio, que também era da Companhia Docas de Santos, meu tio Toninho. Esse nunca foi fim de sindicalista. Então, para ele, nada aconteceu em questão de prisão. Sim, depoimentos, claro, vários, porque eles queriam saber sempre alguma coisa de meu pai, queriam saber onde ele estava. Mas ele sempre conseguiu segurança. Mas, infelizmente, ele resolveu vir para esse apartamento da Tolentino Filgueiras, onde ele deu ordem para que nós, a família, a família, meus dois irmãos, eu e minha mãe, mudassemos para lá, juntamente com ele. E assim foi. Minha mãe foi até a Telefônica pedir a transferência do telefone para esse endereço novo da Tolentino Filgueiras. E, infelizmente, ela foi seguida. E, na própria Telefônica, o DOPS conseguiu o endereço novo da Tolentino Filgueiras. Então, no dia 9 de julho, eu estava em casa com meu pai, meu pai sempre se refugiando no quarto dos meninos. Ele dizia, no quarto dos meninos. Chegava visita, apartamento recém-moradia, moradia recém-moradia nossa. A educação sempre manda aqui, né? Vamos mostrar o apartamento, vem ver meu quarto, aqui é a sala, aqui é a cozinha, enfim. E meu pai ali dentro. Então, combinado era sempre ele se esconder atrás da porta do quarto dos meninos. Então, logicamente, ele ouvia na sala quem era, quem não era. E se a gente mostrar esse apartamento, eu sempre ali atrás, segurando a porta. E ele ali atrás da porta, quer dizer, a gente bem pertinho, o pessoal ia embora e ninguém percebia. Bom, no dia 9, minha mãe, para se manter, ela e a família, os três tios, embora nós tivéssemos, tivemos ajuda, graças a Deus. Uma tia, minha madrinha, ajudava, sempre trazendo uma sacola enorme de lona, que se usava muito na época, ela trazia mantimentos, frutas, tudo que ela podia trazer. Minha avó paterna, a mesma coisa. E minha mãe vendia roupa nesse tempo, para poder sustentar a família. Ela vendia roupa, tinha lá umas prateleiras no quarto, onde ela ia para São Paulo, trazia roupas para venda. Então, de vez em quando, chegava a gente em casa, para pagar a sua continha missal. No dia 9 de julho de 64, eu com meu pai, em casa, chega a dona Leonor, que trabalhava na lavanderia da Beneficência Portuguesa, aqui em Santos, eu estava com essa senhora, quando a campainha do apartamento toca, olhei no olho mágico e vi um senhor, vi um senhor. Olhei, desconfiei que fosse DOPS, mas, infelizmente, eu não podia deixar de abrir a porta. Eu estava com essa senhora, que era uma visita, sentada ali perto. Eu tive que abrir a porta. Abri com receio, mas abri. Olhei, era um homem. Quando abri a porta, eram três, porque dois estavam bem abaixo, assim, na escada. Quando eu abri a porta, um logo se identificou com o distintivo do DOPS, são os DODOPPS. Queremos revistar o apartamento. Aí, como cada um usa a arma que tem, eu usei uma arma. Eu tinha 18, eu ia fazer 18 anos no dia 20 de julho, isso era dia 9. Eu disse a eles, não, não vou deixá-los entrar, porque eu sou menor de idade e estou sozinha. Eles deram, o empurrou na porta, que até hoje, logicamente, força de expressão, A porta bateu aqui em meu peito, que eu até hoje, eu sinto essa dor. Ainda disseram com ironia, invadindo, totalmente invasão do mediciliar. Invadiram e ainda disseram para mim, a senhorita pode ficar sossegada, que nós não vamos mexer com sua honra. Dois entraram para a cozinha, um permaneceu na sala. Eu estava com a vitrola ligada, aquele imóvel antigo grande, onde continha rádio e vitrola. Entraram e disseram, a senhorita não está sozinha, sempre com muita ironia. A senhorita não está sozinha? Tem uma senhora aqui, falei tem. Nisso, meu pai, dois já tinham ido até a cozinha e a área de serviços, quando retornaram à sala. Meu pai abriu uma cortina que dava uma divisão para a sala, que dava para os corredores do quarto, uma divisória. Ele abriu a cortina, só se eu ouvi aquele trinho dos trilhos. Ele apareceu e disse, estou aqui. Um do DOPS disse, chega a guerra, vamos embora. Um ficou comigo na sala, só que dois entraram no quarto com meu pai, para o meu pai trocar de roupa. Não sei se medo de quê, pular essa janela, um andar, de qualquer jeito não daria para isso. Lá embaixo tinha um carro de polícia e dois vidopes. E eles foram irreverentes comigo, disseram, senhorita, desligue essa vitrola. Daí eu resolvi ser um pouco valente com eles nessa hora. Fui teimosa. Aliás, dizem que eu sou teimosa até hoje. Eu disse, estou na minha casa, não vou desligar essa vitrola. Quem manda aqui sou eu, a vitrola fica ligada. Esta senhora não pode sair e se alguém quiser entrar, não pode entrar. Eu respondi, esta senhora é minha visita, se ela quiser sair, ela vai sair a hora que ela quiser. Meu irmão, onze anos, meu irmão Valdir, morre em São Paulo. Meu irmão, com onze anos, estava jogando bola lá embaixo com os amigos. Eu disse, tenho meu irmão jogando bola lá embaixo. Se ele subir, ele vai entrar. E minha mãe não está presente. Deve estar chegando. E chegando ela também entrará. Bom, levaram meu pai. Minha mãe chega, entra. Meu irmão chegou também, entrou. Aquela choradeira do meu irmão, onze anos apenas. Um deles explicando, eu explicando. Papai vai, mas o papai volta logo. O meu irmão de quatro anos, na época, não estava presente na hora, porque se encontrava na casa de uma tia e madrinha, irmã da minha mãe. E meu pai foi embora, no dia nove de julho. Foi para o Palácio da Justiça, primeiro distrito. Que ali só se, tinha o que? Bandidos. Ele permaneceu ali numa sala especial, no quarto andar de frente. Que na época, ele ficou, inclusive, com o doutor Maurício Fang, que por ironia, destino, tinha sido pediatra meu. Um homem maravilhoso. Estava preso também ali com meu pai. Sem ser sindicalista, nada. Bom, meu pai foi embora, nove de julho, para um dia, para esse distrito, permanecendo lá quatro dias. Eu, minha mãe, fizemos visita nesse distrito. Passamos por uma cela, onde a cela fechava, passava para outra, onde a cela fechava. Parecia que estávamos indo visitar um bandido. Até que lá no final do térreo do Palácio da Justiça, uma sala bem pequenininha, uma mesinha pequenininha, uma escrivaninha. Meu pai ali, dois policiais, ouvindo conversa minha e da minha mãe, juntamente com ele ali. E fizemos duas visitas ou três visitas ali nesse distrito. O que foi muito triste. Meu pai, enquanto esteve na minha avó materna, fez um requerimento. Eu tinha um DKV, uma DKV na época, cisam. E nós precisando do dinheiro, meu pai fez o documento, deixou tudo certinho, preparado, para que essa DKV fosse vendida. Minha mãe, então, conseguiu. E tinha um, bem ali em frente ao palácio, despachante, que estava tratando desse negócio para nós. O dia que nós fomos tratar disso, olhei para o alto, no quarto andar desse palácio, encontrei meu pai lá na janela, dando um chau para mim. Não foi fácil, gente, dar aquele chau para meu pai. Era um chau, e que, nossa, meu pai preso aí nessa cadeia, nesse palácio, bandidos. E ali, o povo vendo o dar chau. Aquilo não foi fácil. Essa marca eu carrego até hoje. Como se tudo isso não bastasse, enquanto ele estava preso. No jornal, a tribuna, jornal local aqui de Santos, sai uma nota, bem grande, manchete. Presidente do sindicato, presidente do sindicato, Valdemar Neves Guerra, foge com 5 mil cruzeiros. Gente, aquilo foi um terror para minha mãe, para mim e para meus dois irmãos. Um pequeno de 4 ainda, mas o meu de 11, já entendia tudo. Na escola, eu também na escola, que é o colegial de hoje. Que dificuldade foi enfrentar a própria família, os amigos, os vizinhos, todos. Os amigos de escola, não foi fácil eu enfrentar? Porque para todos ali, eu era quem? Eu era filha de um ladrão. Meus irmãos eram quem? Filhos de um ladrão. Que tinha retirado 5 mil reais de um cofre do sindicato. Só que veja bem, essa história é a seguinte. Meu pai sabia do estouro que estava dando com o grande golpe. Nesse cofre do sindicato, contendo uma importância, que na verdade eles não informaram direito, a importância era 3.165 cruzeiros e moeda corrente. Quer dizer, dinheiro era apenas isso. E mais dois cheques. Um do banco S. Magalhães, que não existe mais esse banco, e o outro do banco Novo Mundo, que também não existe mais. que nem totalizar 5 mil cruzeiros, totalizava. Bom, por isso, muita gente fugia da gente. Vocês não podem imaginar. A própria família fugia da gente, com medo, muito medo, porque era aquela época da repressão, aquele medo. E, nossa, em casa de preso político, era um horror. Por que ir na casa de preso político? Para ser perseguido depois? Para ser preso? Minha mãe com um irmão, que trabalhava na época, no IAPM, porque era a época dos institutos, era IAPM, IAPTEC, IAPI, IAPC, que nessa época eram institutos fortes, um mais forte do que o outro, que hoje eu chego a pensar, será que foi bom juntar, passar para um NSS, para um NIPS, e depois para um NSS? Não sei, gente. Tenho minha dúvida se isso foi bom. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Minha mãe tinha um irmão que trabalhava no IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, justamente da Companhia Doca de Santos, pertencível. E esse tio deixou de vir em casa também. Eu e minha mãe fomos até o centro da cidade, uma bela tarde. Encontramos esse tio. Minha mãe perguntou, e você, não tem mais ídolo lá em casa? Por quê? Você sabe por quê? Eu não vou, porque eu corro o risco de perder meu emprego e posso ser preso. Gente, eu namorava na época, eu tinha meus 18 anos, todo mundo tem um namoradinho nessa época. Esse meu namoradinho, ele também me largou, ele me deixou. Ele não frequentava mais a minha casa. Por quê? Perguntava-se na época. Por quê? Ele tinha um tio vereador na Câmara Municipal daqui de Santos, hoje, da Alta Sociedade Santista. Depois, ele quis reatar o namoro, mas eu disse, não, eu gosto muito mais de meu pai do que você. A época que eu mais precisei, você me deixou. Bom, a época, o tempo que o meu pai esteve nesse apartamento e que aos pouquinhos eles foram e um para cada lado, nós estávamos na casa da minha avó materna. Meu pai não podia ficar sem comer. Então, eu e minha mãe íamos com uma sacola de lona, daquelas antigas, como já falei aqui, onde nós levávamos, a minha avó materna fazia comidinha, lá embaixo na sacola, no fundo a comida, em cima nós punhamos material de limpeza, lata de sede, panador, pano de limpeza, e lá ia eu e minha mãe levarmos a comida para ele nesse apartamento da Tolentino Fugueiras. Dali, então, que ele foi para o amigo dele, depois para o sócio do meu tio, e assim foi. Nós, meu pai, tinha uma biblioteca razoavelmente grande, ele gostava muito de leitura, gostava muito de ler, um homem inteligentíssimo, muito inteligente. Sócio do Clube do Livro, que vinha livros toda hora para ele, e nessa época, como nós, com muito medo, só todo mundo vindo falar coisa ruim, a repressão grande, nós já estávamos sofrendo muito com tanta coisa, nós estávamos sendo perseguidos, na própria escola, gente, não posso esquecer, eu tinha uma amiga, amiga entre aspas, que tinha amigos policiais, ela me cercava de todos os modos, de todos os jeitos, para ver se descobria onde meu pai estava. E eu sempre saía bem, e isso, graças a Deus, ela não conseguiu saber. Gente, é muita coisa para falar. Quando meu pai foi para o navio, depois de quatro dias, aquela burocracia toda de passar do Palácio da Justiça para o navio, as visitas eram feitas duas vezes por semana, nas quintas e nos domingos. nós familiares dos ex-presos políticos tínhamos direito a dois passos por preso. Então, eram dois passos na quinta e dois passos no domingo. As famílias para sobreviverem nessa época, muitos estavam vendendo roupa, trabalhando fora, fazendo vagina, enfim, todos tinham uma ocupação para sobrevivência. e pegar esses passos também não era fácil, porque a visita de quinta, nós pegávamos os passos na quarta e as visitas de domingo, nós pegávamos os passos na sexta. Então, eram dois dias de fila enorme pegando os passos onde essas pessoas que tinham que trabalhar e ganhar dinheiro para cada dia para alimentar seus filhos, elas estavam perdendo o seu tempo ali. Eram dois dias de perda, mas isso também aconteceu, eram dois dias de perda realmente. Era a tarde inteira naquela capitania dos portos para pegar esses dois passos. Com dois passos, veja, quem era a primeira pessoa com mais direito, mais naturalidade de visitar o seu marido? A esposa. Então, sempre a esposa presente com os filhos. Quem tinha um filho era o único filho, aí ia ser filho. Mas não é o caso, por exemplo, como no caso de vários, com dois, três filhos, quatro filhos, sempre podia levar um filho apenas, os outros tinham que ficar em casa. Meu pai, tinha mãe e pai, meus avós paternos eram vivos. E, infelizmente, meu pai preso, mas ainda tinha um outro tio, tio e padrinho meu preso também, porque pertencia à diretoria do sindicato da administração de serviços portuários de Santos e São Vicente Cubatão do Guarujá, que era o sindicato do meu pai, situado na Júlio Conceição 91 até hoje. Quando nós pegávamos esses passos para fazer a visita, nós passávamos, nós éramos um verdadeiro picadeiro para aqueles policiais, para aquele pessoal no convés do navio. Atravessávamos de barquinha, uma barquinha que já muita gente tinha medo da própria barquinha, porque o navio estava fundeado lá na Lemoa, lá no final. para pegar a barquinha já dava medo, mas nós tínhamos coragem, nós íamos, todos íamos. Agora, o pior era o picadeiro da escada do navio. Aquilo era o verdadeiro picadeiro para os policiais todos, por quê? Uma escadinha estreita com uns degraus que não passavam de seus 15 centímetros, se não era menos. com cordinhas aqui do lado, onde nós tínhamos que segurar na corda para subir cada degrau, onde a escadinha balançava, porque não era uma, duas ou três pessoas subindo, era a fila dos familiares, dos presos políticos subindo. E, logicamente, tem pessoa com mais controle, pessoa com menos controle. Dona Gini, mulher do, Antônio Guarnieri, presidente do sindicato dos bancários, um pouco nervosa, descontrolada, ela chorava para subir essa escada, ela gemia para subir essa escada, ela chorava, ela falava, era um terror. E ela, no subir, eles já ficavam esperando lá, que era a hora do picadeiro, eles ficavam lá no covés, debruçados, exatamente assim, olhando todas as famílias subindo e rindo, rindo, rindo e rindo muito. Agora, quando a dona Gini estava subindo, já não era riso, não era risada, eram gargalhadas, muitas gargalhadas, isso era demais para a gente, muito, muito, porque nós íamos e levávamos o que? frutas, bolinho, bolachinha, um docinho, enfim, levamos, levávamos isso, então, sempre tínhamos, além de segurar a escada, tínhamos uma sacola, então, aquilo não era fácil, mas nem um pouquinho fácil, nem um pouco fácil. Tínhamos a Nilda, mulher do Osmaral dos Campos Golegã, que era um tesoureiro de sindicato, grávida, de barrigão, subindo aquela escada, escada esta, que ao olhar para baixo víamos o mar, isso é um despropósito, gente, isso foi um despropósito, isso tem que ser reparado, isso não é, é demais, é muito, é muito, nós sofremos muito, muito. Chegando lá em cima no navio, que na época eram mesas enormes, exatamente como esta, ou mais, que era o restaurante do navio, então o restaurante com essas mesas grandes, os presos já estavam lá esperando as famílias subirem, localizados de acordo como eles queriam. Meu pai sempre foi um preso político incomunicável, então eram, essas mesas cumpridas, geralmente, três presos políticos, sempre um guarda do lado, policial do lado, e alguns com dois, caso do meu pai, que era incomunicável, nós não podíamos falar nada, era só, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e ele ali, e a gente não podendo fazer nada. Passado um tempo, eles perceberam que, além da gororoba que eles recebiam diariamente, que era uma verdadeira gororoba, era um horror aquilo, gente. Basta dizer que meu pai, com isso, chegou a fazer 16 dias de greve, de fome, porque não aguentava mais aquilo. Nós víamos o meu pai fraco, e não falamos, não sabíamos nada, a gente não podia saber nada, sempre duas guardas ali do lado, não se podia falar nada, era o ABC, era nada, gente, nada, não se podia falar nada. Meu pai, com essa greve de fome 16 dias, não foi fácil a gente saber disso depois, por meios de imprensa, tudo mais. Quando foi em maio, maio, porque ele foi preso em 9 de julho, então ele mesmo foragido, preocupado com aquele tal de 5 mil cruzeiros, para não comprometer o tesoureiro do sindicato, amigo, Osmar Alves Campos Bolegão, o que ele fez, isso em maio, tem o documento em casa, Sam viu ontem, fotografou, ele fez questão de devolver esse dinheiro, para não comprometer, porque parece que poderia comprometer, não só o tesoureiro, mas, claro, a diretoria toda do sindicato. por que meu pai levou esse dinheiro? Meu pai levou porque sabia que ia ter intervenção, eles podiam pegar esse dinheiro e culpar os diretores. Agora, para não prejudicar o presidente, o tesoureiro do sindicato, o primeiro tesoureiro, que era o Osmar Alves Campos Bolegão. Por intermédio do irmão dele, médico ortopedista do São Lucas, na época, ele foi até a casa da minha avó, nessa época, meu pai tinha voltado para a casa da minha avó, minha avó materna, lá foi entregue a ele os dois cheques e a importância monetária. Moeda corrente foi levada, através do irmão do Bolegão, foi levada de volta para o sindicato. Isso tudo para resguardar os cinco mil cruzeiros do sindicato. Mas isso nos custou muito, custou muito, 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 muito. Gente, minha mãe vendendo roupa para poder ajudar em casa. Meu irmão, depois, com 18 anos, meu irmão Valdir, que é grato em São Paulo hoje, já com 11 anos, logo, sete anos depois, tinha que se apresentar no Exército. E ele se apresentou no Exército, só que ele quis fazer o NPR e fez o NPR. Mas meu pai, inclusive, ficamos com medo de que ele fosse banido desse NPR, apesar de ter passado todos os anos para fazer o NPR. Um do quartel lá, um grandão do quartel, que veio fazer entrevista em casa com a família e meu irmão, viu essa rádio, esse rádio, esse imóvel rádio de trola, e comentou assim, esse rádio aí deve pegar países lá fora, né? Meu pai, muito inteligente, logo se tocou do quê? Ah, já sei, vai ser banido, não vai conseguir entrar no NPR, porque eles acham que a gente ouve as cidades, os países da União Soviética e mais. meu pai no navio Raul Soares teve um episódio muito desagradável, roubaram o relógio dele e ele foi dar queixa para o comandante do navio. Ao dar queixa para o comandante do navio do roubo do relógio, o comandante apenas deu um tapa na cara dele, tapa bem grande. meu pai virou a outra face e disse pode dar aqui também e levou outro tapa. Porque meu pai não era de ficar quieto não, gente, meu pai era valente. E meu pai disse a ele nessa exata hora estou vendo muita valentia aqui. Estive nos campos da Itália na guerra, porque de 42 a 45 meu pai esteve na Itália na guerra, meu pai foi expedicionário. Meu pai disse a ele vi muita valentia estou vendo tanta valentia aqui, estive no campo da Itália e não vi a valentia que vejo aqui. Meu pai passou foram vários e vários processos depois que ele saiu do navio semanalmente tinha que ir em São Paulo para a justiça militar. Uma das coisas que mais pegou a ele e a gente sabe disso. Meu pai teve um convite da delegação da delegação de sindicato e tudo. Ele foi para a União Soviética com Dominguinhos Garcia e mais outros. Não vou citar para não esquecer de ninguém. Dominguinhos Garcia morava bem pertinho da gente. Ele veio antes, ele só esteve na União Soviética. Meu pai continuou a viagem a convite do governo da China. Ele foi para a China também. Isso pesou muito contra ele e a gente sabe. Sofreu muito. Não foi fácil. Tem em casa uma foto original tirada dos presos no convés do navio tomando banho de sol que era do Aldo Ripassati que era do sindicato dos conferentes de carga e descarga. Ele faleceu e a mulher dele a dona Benedita Ripassati me deu do presente. E essa foto atrás ele conta muita coisa do que ele passou lá e como eram os banheiros. A água vinha nos furões subia nas cabines onde eles ficavam a água vinha até a altura do joelho até a altura da cama e do colchão gente. Pergunto isso é normal? Não, nem por. O que foi feito até hoje? Nada gente. Nada. Não tivemos um pedido de desculpas nós não tivemos nada. Só sofremos e sofremos muito. 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 Meu irmão nessa tal marcha voltando lá atrás desculpa eu fico nervosa e a gente não consegue ter uma uma sequência. Meu irmão disse que tinha aqui porque ia levar zero que o Fusquini disse que quem não fosse na marcha da família com Deus pela liberdade levaria zero. E meu pai disse você não vai. Vou levar zero. Pode levar zero que depois eu vou lá falar com o diretor com o Fusquini você não vai. E ele realmente não foi. Tinha no navio nós tínhamos lá Marcelo Gato e o pai dele fazendeiro com fazenda de laranja tangerina e mandava e mandava sacos para o navio. Quando eles começaram a perceber que as mulheres levavam bolinho frutinha docinho bolatinha e que também recebiam frutas de um pai de um dos presos políticos eles baniram proibiram nós não podíamos levar nada nada porque eles tinham que viver apenas com aquela gororoba com aquele horror com aquele horror eles tinham que viver com aquilo gente muito se fala do doicoide que era onde? Na delegacia no 36DP na rua tutóia hoje em São Paulo 36DP que por ironia do destino minha filha é delegada de polícia do 36DP Há uns anos atrás me telefonou um advogado tributarista de São Paulo que me conheceu pegou no colo depois em conversa pra lá pra cá no telefone cheguei a lembrar dele porque ele morava inclusive lá no Marapé pertinho da gente e ele quis saber da família da nossa família o que nós estávamos fazendo quantos filhos tínhamos o que os filhos faziam enfim quando eu falei minha filha é delegada do 36DP ele deu um grito do lado de lá no telefone não, não, não acredito não é possível neta de Valdemar Neves Guerra delegada do 36DP não é possível mas enfim foi isso minha filha é delegada do 36DP sim que inclusive já ouvi falar que lá vai ser um Cadilma a comissão da Nacional da Verdade me parece penso até de fazer um museu nessa delegacia eu até espero com sinceridade desculpe minha filha se estou desagradando que eu tenho certeza aliás estou desagradando eu até espero que seja feito feito um museu lá sim porque lá gente morreu muita gente muita gente estuprada muita gente foi morta dali muita gente foi carregada dali semi-morto para ir para São Bernardo para um lugar lá que eles tinham de refúgio para levar o pessoal quase mutilado mutilado doente colocando em ambulância onde eles tinham códigos dizendo quem eles estavam levando a hora que eles estavam levando na época essa delegacia era do delegado Fleury delegado esse quando morreu afogado né porque caiu do bar caiu do bar é o que conta caiu do bar lá em Ilhabela autópsia dele ninguém queria fazer autópsia dele tanto que nós temos um livro que chama-se um livro muito bom a autópsia do medo que é justamente a vida do Fleury as passagens nessa delegacia do Fleury autópsia do medo ninguém queria fazer porque de Fleury era demais porque como vai fazer autópsia dele então ele passou era de São Sebastião Ilhabeli foi indo e ninguém queria fazer autópsia dele então se tiverem oportunidade de lerem autópsia do medo é um livro muito bom pois é nós temos eu sei gente que o tempo é limitado temos mais pessoas para ouvir mas o sofrimento realmente foi grande eu espero que seja feita uma reparação seja feita justiça porque o que nós passamos não foi fácil andar praticamente escondidos ia visitar meu pai sempre com minha mãe escondida 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 meu pai com medo ainda perguntava do meu namoradinho fulano e para ele não ficar com o receio de cálculo pudesse acontecer eu sempre dizia está bem está bem mas eu já não estava mais namorando foi bom mostrou a cara antes de casar né pior é quando mostra a cara depois de casado então foi muito bom gente eu tenho muito para falar é muita coisa mas o tempo está curto não é isso o tempo está curto gente nós tivemos tenho duas passagens para falar da torrefação de café democrata do meu tio na rua 15 nesta época que meu pai estava no navio nós com aquele medo todo daquela biblioteca de meu pai nós pegamos vários livros com amigos ali e famílias que não conhecia nada nós éramos totalmente não politizados aquela época o jovem então eu com 18 nós não tínhamos conhecimento da política éramos pouco politizados eu digo isso por mim infelizmente porque se eu fosse politizada na época e eu sinto até hoje eu teria ido para a luta eu teria ido ajudar meu pai preso e os amigos deles tinha feito alguma coisa mas não não fiz fiquei em casa mas não de barços cruzados fiquei trabalhando com artesanato para ajudar também na manutenção da família sem falar também que na companhia doca de santos o pessoal se reunia todos davam mensalmente a sua contribuição onde era dividida por todos os presos políticos portuários e por intermédio de um coordenador uma pessoa dessa comissão eles levavam de casa em casa de preso político para nos ajudar bom a torrefação de café do meu pai enquanto meu pai estava preso pegou fogo e eu e minha mãe tínhamos levado para lá alguns materiais que poderiam comprometer meu pai numa possível invasão do Dobbs mas levamos gente livros que não tinha nada a ver mas a ignorância na época era total o nervoso era total então a gente queria salvar a pele deles o que nós podíamos fazer nós fazíamos então a mulher do Filipão levou para um chalézinho dela lá no Marapé no fundo do quintal queimou vários carrinhos de feira de livros de meu pai meu pai chega aos livros livros do clube do livro com uma estrelinha vermelha lá em cima porque tinha estrelinha vermelha era comunismo não podia tinha que queimar nós fizemos isso e algum material mais assim que a gente tinha de carinho de recordação foi parar na torrefação de café do meu tio infelizmente essa torrefação de café pegou fogo numa bela madrugada pegou fogo e os bombeiros vindo lá foi um prato cheio eles pegaram esse material nosso todo essas lembranças todas nossas fotos e tudo mais então era assim na imprensa torrefação de café democrata pega fogo e é encontrado material subversivo de Valdemar Neves Guerra quer dizer outro baque sempre era um baque atrás do outro no dia 30 de julho de 64 minha avó materna faleceu eu disse como meu pai lá preso ele tinha sido preso dia 9 de julho dia 30 minha avó falece do coração em casa como meu pai não vai vir no enterro da minha avó peguei meu tio esse que é mesmo que era um dos sócios da torrefação de café fui com ele até a capitania de esportes pedir para o capitão Júlio de Saber que dispensasse meu pai para ir até o velório ele dispensou meu pai para o velório no navio foi um reboliço nesse dia porque meu pai já saiu a noite de barquinha atravessando para o lado de cá para ir ao velório e o pessoal passava de um ao outro vou matar o Guerra vou matar o Guerra vou matar o Guerra vou sumir com o Guerra mas na verdade ele estava indo para o velório da minha avó da sogra foi para a benicência portuguesa o velório foi lá e lá seis tomaram conta de meu pai ele estava incomunicado aliás sempre incomunicado então ele chegou com dois passando algumas horas mais dois mais algumas horas mais dois totalizando seis até o cemitério da filosofia Sabuó aqui em Santos depois meu pai voltou para o navio ai gente foi muito triste é tudo muito triste quem mais tem aí que eu posso falar que você viu antes de alguma coisa que eu deixei de falar alguma coisa que eu esqueci porque eu gostaria de falar tudo mas tudo a gente sabe que é muito difícil as lembranças são são difíceis gente espero que essa história nunca seja esquecida que ela vá para nossos livros de história do Brasil para que esses adolescentes essas crianças esses adolescentes esses jovens leiam entendam eu quero passar para meus netos e possivelmente se Deus permitir para meus bisnetos essa história que hoje tenho muito orgulho e infelizmente eu sinto que eu fui covarde na época porque se eu tivesse ido para a luta eu hoje me sentiria muito mais feliz mas não tive essa coragem e me queixando disso falando para uma de um dos meus filhos aí me disse filha a filha disse mãe vale mais um covarde vivo do que um herói morto mas eu não penso assim não não é assim essa história não pode ser esquecida jamais ela tem que ser feita justiça e reparação de tortura por tortura porque meu pai ficou com uma dor saiu de lá do navio com os ouvidos com os zumbis uma dor tão grande tão grande que ele não aguentava ele gemeia de dor foi potorrino não é nada mas ele estava lá com a dor mas também pudera passar do frio lado do frigorífico para o quente lado da caldeira não é fácil só podia resultar nisso veio falecer cedo aos 57 anos sendo preso com 45 faleceu com 57 e a doença que ele adquiriu foi uma leucemia quem garante que não foi devido às torturas do navio aquele quente aquele frio onde os próprios presos políticos davam o nome de casas noturnas de santos casas noturnas de dança de shows de santos de moroco casa blanca night and day lay house enfim cada tortura eles davam um nome não é fácil para mim não foi até hoje gente eu sinto aquela dor no peito do dopes invadindo meu apartamento me dando com aquela porta aqui no peito e o que minha mãe sofreu e meus irmãos sofreram o que nós passamos na escola meu de 11 anos eu com 18 como que filha de ladrão quando meu pai era o que um trabalhador um herói de guerra e nós passamos por isso espero que essa história seja reparada seja não seja esquecida e reparada que seja feita justiça que seja feita justiça ima de repente e aí e aí e aí